Olá, pessoal! Hoje nossa vida hora é sobre o volume do tronco de um cone. Vou explicar para vocês de forma bem fácil e bem objetiva. Vamos lá, ó. O que é que eu tenho aqui inicialmente? Eu tenho a fórmula para achar o volume do tronco do cone. Mas antes de a gente falar sobre a fórmula, vamos entender o que é o tronco de um cone, né, pessoal? Eu tenho aqui um cone, está vendo? Um cone. E eu vou e, ó, corto essa pontinha, ó. Passo um plano paralelo à base, ó, que é um círculo. Está vendo? Cortei aqui, ó. Cortei essa pontinha. Jogo essa pontinha aqui fora. Isso aqui que sobrou é o tronco do cone. Facinho, né, pessoal? Vamos analisar aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a base, que é um círculo. Quando eu cortei essa pontinha, eu formo um círculo menor. Vou chamar de círculo maior e círculo menor. É a base maior e a base menor, certo? Eu tenho aqui o raio, ó, Rzinho, que é o raio desse círculo menor. Eu tenho Rzão, que é o raio desse círculo maior. Eu tenho a altura desse tronco, que é a distância aqui, ó, do centro desse círculo até o centro desse círculo. E tenho aqui, que é a geratriz. E para achar o volume, é só substituir aqui, ó. Esse H, está vendo? O Rzão, está vendo? Não tem Rzão e não tem Rzinho, está vendo? Raiozão e raiozinho. Tem que ter raio grande, o raio pequeno e a altura, eu encontro o volume. Mas nem sempre, pessoal, nem sempre isso aqui vai ser dado. Então, a gente tem que analisar aqui os elementos desse tronco para a gente conseguir fazer legal as questões. Vamos analisar aqui, ó. Professor, por que eu preciso agora analisar esses elementos aqui desse tronco? Porque, às vezes, você vai fazer uma questão de volume e não tem altura. Aí você tem que dar um jeito aqui, ó, de descobrir a altura por esse triângulo que eu vou mostrar aqui, esse triângulo verde, certo? Então, é importante para você entender isso aqui, nem sempre o raio maior e o raio menor e a altura será dado. Então, é importante aqui a gente analisar, ó. E a geratriz também pode não ser dada, se você estiver fazendo a questão de área. Então, eu vou recopiar esse trapézio aqui, está vendo? Está aqui, copiei aqui, para a gente analisar melhor. Bom, o que é que eu quero que você entenda? Que você tem como achar altura, se tiver a geratriz, ou achar a geratriz, se tiver altura, ou achar o raiozinho ou o raiozão, se você precisar, fazendo o quê? Trazendo essa altura para cá, está vendo a altura aqui, ó? Você traz para cá, ó, a altura e forma esse triângulo verde que eu estou mostrando aqui, ó. E aí a gente pode fazer o teorema de Pitágoras, que é o quê? Ó, hipotenusa ao quadrado, no caso, geratriz ao quadrado, é igual a esse cateto aqui, que é a altura ao quadrado, mais esse cateto aqui ao quadrado, sendo que esse cateto aqui é o quê? É o raiozão menos o raiozinho, ó. O raiozão menos o raiozinho ao quadrado. Então, aqui é o teorema de Pitágoras, você pode também memorizar como uma fórmula. Se você precisar achar o H, o G ou o R, você pode usar isso aqui, certo? Agora vamos fazer uma questãozinha para ver se a gente entendeu mesmo. Agora vamos ver se a gente consegue aplicar aqui nessa questão aquilo que a gente aprendeu. Vamos lá, ó. Um determinado tronco de cone possui geratriz igual a 5 centímetros, raio maior igual a 7 centímetros e raio menor igual a 4 centímetros. Qual o volume desse tronco de cone? Faltou a palavrinha tronco aqui, eu coloquei aqui apertadinho, certo? Então, qual o volume desse tronco de cone? Aí ele fala aqui, ó, considere π igual a 3. Então, o que está faltando aqui? De cara, a gente não tem altura e a gente viu para achar o volume do tronco do cone, a gente precisa da altura, está aqui a fórmula, né? Eu preciso da altura. E aí, professor, como é que eu vou achar essa altura? Vamos lá, ó, expliquei a vocês. Vou botar aqui, ó, esse aqui seria o quê? Seria esse trapézio que está aqui, ó, dentro do cone, ó. Dentro do cone não, dentro do tronco do cone. Então, aqui é o raio menor, ó, raio menor é quanto? 4. Aqui, ó, 4. Raio maior é quanto? 7, está escrito aqui, ó, 7 centímetros, certo? E ele deu o quê? A geratriz é 5, ó, geratriz é 5. Ele não me deu altura, eu preciso da altura. O que é importante aqui para a gente? Encontrar altura. Se encontrar altura, eu tenho raio maior, raio menor, e só está faltando altura para botar ali na fórmula. Então, como eu expliquei a vocês, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, altura, está vendo? Isso aqui é a H de altura, certo? H da altura. Eu tenho esse cara aqui, que é a hipotenusa, e esse catetinho aqui, ó, eu vou fazer o teoreno de Pitágoras. Esse catetinho aqui é quanto? Gente, é o 7 menos o 4, que é 3, ó. Aquele triângulo, né? Triângulo pitagórico, ó, 5, 3, então aqui tem que ser 4. Mas vou explicar aqui para vocês, fazer com calma, certo? Então, venho para aquela formulazinha aqui, ó, pressão e contra a altura, ó. Essa daqui que eu expliquei a vocês, ó. Que é o quê? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. O G é quanto, gente? A geratriz aqui é quanto? 5, né, pessoal? 5, então 5 ao quadrado é igual a altura H ao quadrado, que eu quero encontrar, mais, opa, Rzão menos Rzinho, 7 menos 4, 3, já tenho até colocado aqui, ó, então 3 ao quadrado, certo? Já substituo 3 logo para economizar. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, que é igual a H ao quadrado, mais 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. Passa esse 9 para o outro lado, subtraindo, ó, vai ficar 25 menos 9, que é 16, já fiz direto aqui, ó, 25, esse 9 para subtrair, né? 25 menos 9, 16, que é igual a H ao quadrado. Esse quadrado soma aqui, eu passo o quê? Raiz quadrada de 16, né, pessoal? Raiz quadrada de 16 igual a H. Então, H é igual a quanto, pessoal? Quanto é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Como tu está em centímetros, isso aqui é 4 centímetros, achei a altura. Agora que eu achei a altura, eu vou ali, ó, para a fórmula do volume desse tronco. Ó, que é 4. Pessoal, só um lembreto aqui. Assista a parte 2 sobre o volume do tronco do cone, que eu vou usar as propriedades que a gente não usa essa fórmula, é bem legal também, certo? Então, depois dessa aula, assista a próxima. Pi vezes H sobre 3, certo? Vezes R ao quadrado, mais R vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Só tem paciência, substituir, bem legal, certo? Gente, nem sempre as questões, elas trazem um valor de pi. Às vezes, fica em função de pi. Exemplo, a resposta é 38 pi, 40 pi, 50 pi. Mas nessa questão, ele deu que o pi era 3. Então, vamos lá, para considerar o pi igual a 3. Então, pi é 3, ó, 3, vezes H. Acabamos de achar, deu quanto? 4, ó, 4. Tudo isso sobre 3, ó, vezes a parêntese. Rzão ao quadrado, o Rzão é quanto, pessoal? Raio maior é 7. 7 ao quadrado, mais Rzão, que é 7, vezes Rzinho, que é 4, mais Rzinho ao quadrado, Rzinho é 4. Então, 4 ao quadrado, certo? Só substituir o Rzão e o Rzinho e a altura que eu acabei de encontrar. Então, vamos lá, ó. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Como eu tenho multiplicação aqui, eu posso cortar esse 3 com esse 3, certo? Se aqui o pi ficasse sem substituição, você não poderia cortar, né, pessoal? Mas, nesse caso aqui, poderia, né? Então, V é igual a 4, vezes a parêntese. Vamos resolver o que está aqui dentro do parêntese. Ó, primeiro, isso aqui, ó, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 4 é quanto? 28, ó, 28. Mais 4 ao quadrado, é quanto? 4 vezes 4, que é 16. Tranquilo aqui, né? Primeiro, agora eu vou somar o que tem aqui no parêntese. Ó, então, volume igual a 4 vezes... Isso aqui vai dar quanto? 49 mais 28 mais 16 dá 93, certo? E agora, continuando aqui, ó, 93, ó, eu optei 92. Bugou a cabeça aqui, ó. Então, ó, 4 vezes 93 dá 700, ou 372. Viu, deu uma bugada boa agora. 372, o quê? Como aqui é volume e está tudo em centímetros, isso aqui é o quê? Centímetros cúbicos. Volume é cúbico, certo? Então, pessoal, se gostou aí, ó, se gostou da questão, se gostou da aula, curte, comenta, compartilhe, se inscreve. Até uma próxima. E aí, ó,